Olá pessoal, mais um vídeo sobre gatilhos mentais. E hoje nós vamos falar sobre o gatilho mental do desapego. Então hoje é o 15º gatilho mental que a gente está utilizando na prática, porque eu dou exemplos práticos dentro de nós que trabalhamos na construção civil, onde nós vamos fazer a primeira reunião com o possível cliente, como engenheiro civil ou mesmo como arquiteto, para fechar um projeto ou mesmo fechar a gestão de uma obra. E é importante então, que nós estamos no 15º, ou seja, no último dessa série, gatilhos mentais dentro da playlist Desafio, é importante que você veja os gatilhos mentais anteriores, os vídeos anteriores, para que você tenha tudo isso bem formulado na sua cabeça, para na hora da reunião você saber usar no momento certo. O que é o gatilho do desapego? O gatilho do desapego é muito interessante, a gente precisa demonstrar para o cliente, também é um dos gatilhos que eu uso mais no final da primeira reunião, caso não tenha ainda fechado o contrato, caso o cliente ainda esteja um pouco inseguro. Então a gente falou no vídeo anterior do gatilho da urgência. Utilizamos o gatilho da urgência e mesmo assim ainda não fechou. Então agora a gente tem o gatilho do desapego, que é falar de uma forma que a gente demonstre muito comprometimento, muito interesse em fazer aquele trabalho para aquele cliente, mostrar que ele é um cliente especial, a gente já está utilizando vários outros gatilhos, mas dizer para ele que eu entenderia se ele não quisesse fechar naquele momento. que é uma grande oportunidade para que a gente pudesse já começar o trabalho, já desenvolver, já ele começar a tornar realidade aquele sonho que ele tem, mas que eu entenderia se ele não fechasse agora. Ou seja, a gente mostra que a decisão é dele e que eu, apesar de estar comprometido, querendo realmente fazer o trabalho para ele, eu demonstro um certo desapego. Ou seja, se você não fechar agora, não tem problema, eu tenho outros projetos, tenho outros clientes que eu tenho que estar desenvolvendo também, tá? Então eu tenho que deixar assim uma sensação que a vantagem para o fechamento do negócio, para a decisão em fechar com você, é mais importante para ele, ou seja, é mais vantajoso para que ele feche. As vantagens que ele tem em fechar com você são maiores até do que você fechar com ele, tá? Então ele tem que ter essa sensação que ele está na sua mão, tá? Tem que ter a sensação que ele não pode perder essa oportunidade, tá? Então isso funciona, porque a gente dá um certo desprezo realmente, tipo, não, tudo bem, se você não fechar, eu entendo, tal, eu tenho vários, né, estou fazendo aqui várias obras, tal, não sei o que e tal, então utiliza outros gatilhos da prova, né? Da prova social, isso e aquilo. E aí ele vai ficar, opa, puxa, se eu não fechar agora, de repente eu posso perder oportunidade. Eu já utilizei o gatilho da urgência, né, que a gente já falou no vídeo anterior, que vai perder algumas bonificações. Então, e agora, né? Puxa vida, se eu não fechar, eu vou estar perdendo essa chance. Então é a hora que ele, né, de forma até emocional, porque realmente os gatilhos mentais nada é mais do que você usar palavras, frases que levam a decisão mais fácil para o cliente, né? São persuasões que a gente está utilizando para que o cliente feche o mais rápido o contrato com você, tá? Então você está usando agora aquela situação, olha, eu já mostrei tudo, o que eu posso fazer por você, os benefícios que eu posso te dar, as provas que eu já fiz, de resultados que deram certos, né? Casos de sucesso, situações de prova social, as pessoas que já fizeram serviço comigo, né? A satisfação que as pessoas têm de estarem fazendo serviço comigo, e aí agora a decisão é sua. Se você não quiser, não tem problema. Então é a hora que ele, opa, começa a se sentir realmente mais na sua mão do que você na mão dele. E aí, automaticamente, isso favorece para uma decisão naquele momento por você. Tenho certeza disso. Se você gostou, é bastante importante que você faça o seu comentário, compartilhe com seus colegas e também demonstre, tá? O seu comentário, através de um comentário, demonstre o que você achou sobre isso, né? Quais as maneiras que você utiliza para fazer, por exemplo, esse tipo de gatilho. Hoje nós fizemos o 15º gatilho mental, todo dia, 15 dias seguidos com gatilhos mentais, um diferente do outro, e sempre eu mostrando a prática, sempre eu mostrando o momento que eu utilizo e que tem dado certo, né? Durante esses 33 anos de experiência que eu tenho como engenheiro civil, ok? E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma